A benção, padre! Deus abençoe, meu filho! Padre, aconteceu, você é papai novo, minha mulher tá grávida... Meu filho, você disse que a mulher tava tomando anticoncepcional, que você tava tendo cuidado... Você já tem dez crianças em casa... Você sabe quanto é que tá o quilo da moçarela, meu filho? Sessenta reais! A carestia tá muito grande, filho! Você disse que ia tomar cuidado a partir de agora... Mas eu tô tomando cuidado, padre! Eu tô usando preservativo toda vez que a gente vai fazer... O que que se deve fazer, padre, numa situação como essa? Essa pros outros usarem também... É, quer dizer... Cuidado, meu filho!